A CIDADE NO BRASIL Desde esse dia em que sozinho eu estava Foi quando teu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou e então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava Percebi Que o teu carinho e teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou e então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Soube que buscava mais de mim Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou e então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Eu já não podia resistir Eu já não podia resistir